Fala pessoal, e aí como é que vocês estão cara? Sabadão, 10 horas da manhã E eu estava aqui cara Tudo lindo e maravilhoso Comemorando o crescimento do meu canal As horas assistidas O aumento de inscritos Bora dar uma olhada aqui Olha só Estava aqui ó Tamo quase na metade dos requisitos pra monetizar cara Olha só 5,3 mil visualizações a mais que o habitual 100 horas a mais assistidas Durante 28 dias Do que o habitual E 46 inscritos a mais Do que o habitual cara Então a gente está atingindo um crescimento Muito bom Mas muito bom mesmo cara E Tamo feliz cara Tamo feliz Eu já aprendi Ficar feliz com pequenas coisas E eu acho que Nesse governo Que a gente está tendo agora É a hora que você mais precisa Ficar feliz Com Pequenas coisas cara Por isso até que eu estou de vermelho aqui Olha só Vermelho No coração Cara O barba entrou O barba está aí cara E o barba Prometeu picanha pra todo mundo Mas Sabe que Nem todo mundo tem dinheiro Ou seja O barba Está com planos De retirar A minha picanha E retirar A sua picanha E pegar A nossa picanha E dar Para aquele jovenzinho Excluído da sociedade Vítima da sociedade Que só Rouba Um celular Para tomar Uma cervejinha Cara Uma única cervejinha Então O barba Irá retirar A nossa picanha E vai dar Para esse jovem Vítima Da sociedade Vamos aqui Para Outra tela Do nosso canal Para te mostrar Um acontecimento Deveras Inusitado E Engraçado Trocar aqui Overlay Olha só Eu fiz esse vídeo aqui Cara Como funciona Os barris de vinho De uísque Coisa e tal Para ajudar Um inscrito Que fez uma pergunta Dessa né Aí eu coloquei aqui Essa bandeirinha Do Brasil Vermelha Assim Porque eu gostei Achei bonita Né Porra mano Para que Que eu fui botar Essa bandeira Vermelha Cara Olha O que Que me aparece Nesse vídeo Olha aqui Olha o vídeo Como funciona Os barris Apareceu Esse carinha Aqui ó JP Feroli Olha O que Que esse cara Aprontou Para cima Da gente Mano Tu tem coisa Para cacete Por que tu não Faz uma base Na primeira vila A vila pesqueira Para ajudar A galerinha mais nova Eu mesmo Tô pensando Muito Tô penando Muito Desculpe aí Pelo meu português Porque Eu fui mal Alfabetizado No governo Bolsonaro Cara Não sobra Recurso Depois que começa A ter muita radiação Quase sem recurso Nenhum Estamos sofrendo Cara Estamos sofrendo Aqui Estamos entregues Ao crime Vítimas da sociedade Vamos ter que começar A soltar os novatos No DR Oh Meu Deus E agora Quem Poderá Nos defender Será que é você Marco Será que é você Que vai defender Esse povo É você Que vai pegar Os seus itens Que vocês tem Demais E você vai sair Distribuindo Fazendo base Na primeira vila Pesqueira Cara É você Que vai fazer isso Marco É você É você Porque você joga Você joga muito tempo Marco Você Você tem muitas Horas de jogo Você tem muitos itens Você é rico Você vai Você vai ter que nos ajudar Marco Você vai ter que compartilhar Os seus itens Porque Porque Marco Nós estamos Morrendo Marco Nós estamos Sem saber o que fazer Estamos penando Sem itens Marco Marco Meu Deus Marco Meu Deus Marco Nos ajude Oh Marco Marco Pessoal 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 Me desculpe Eu Eu estou arrependido Eu acabei de fazer Nesse vídeo Eu estou Muito arrependido Eu estou triste Foi um ato desmedido Cara Foi um ato Viu De tamanha De tamanho De desrespeito Com as pessoas Que sofrem Nesse jogo Pessoas que não Têm o que comer Pessoas que não Têm papel higiênico Pessoas que não Podem criar Seus filhos Em paz Nesse jogo Meu Deus Como eu pude Ser tão tirano Como eu pude Ser tão insensível Desculpe Foi influência Do governo De Bolsonaro Foram influências Bolsonaristas Em mim Mas agora Agora o amor Venceu Agora Faremos o L We Will Make The L É isso aí Cara Faremos o L Então Vamos juntos Aqui Describir Os meus itens Não dei aí Eu estou arrependido Das minhas atitudes Cara Eu não tenho Palavras Para expressar A tristeza E a vergonha Que abatem O meu coração Neste momento Então vamos lá Pro jogo Então pessoal Estamos aqui em Tio Vejam A cidade está lotada E eu estou aqui Nos meus acampamentos Olha só Temos aqui 1,5k barris de vinho Cara Se a gente for abrir Dá mais de 12 mil garrafas E vai nos retornar aqui 1k De barris Temos casas Casas E mais casas Carnes Comida Mel Açúcar Badeira Para esquentar Os necessitados As pessoas Que estão no inverno Passando frio Temos cola Para consertar Os seus nobres E humildes Equipamentos Cara Nós estamos aqui Olha só Um barris Com Milhões E milhões De litros De diesel Tudo Coisas Extremamente Desnecessárias Eu estou acumulando Aqui Posses Sem tamanho Para que eu estou Acumulando Essas posses Tem pessoas Passando fome Para que eu estou Com isso O que eu estou Fazendo Quem sou eu Para que eu quero Tudo isso Olha só Depósitos De sobreviventes Sem nem abrir Presentes De natal De colecionador Meu Deus Whiskies Vinhos Mais casas Abrigos Barracas Cabanas Meu Deus Um terém Desmontado Um terém Montado Porrão Poços Sepulturas Purificadores De água Estufas Meu Deus Gelo Água Remédios Vinho Carne Nossa Quanta coisa Mano Carnes Pobres Vegetais Pobres Mais carne Pobre Canja Pobre Carcaças O que Que eu quero Com tanta coisa Um belas Um helicóptero Dois Baves Dois camais Meu Deus Cara O que Que eu Vou Fazer Com tanta coisa Devemos Doar Para os mais Necessitados Devemos Fazer A nossa Contribuição Para tornar O mundo Um lugar Melhor Cara Vamos Agora Tornar O mundo Um lugar Melhor Vamos Procurar Aqui Um cara Pobre Um cara Muito Pobre Você Hop Michaels Você Hop Michaels Que está Aí Pobre Muito Pobre Você Vai ser Ajudado Agora Chegamos Hop Michaels E é hoje Que você Vai ser Ajudado Olha aqui Deixa eu ver se eu tenho mais algum lixo aqui Tem lixo aqui ainda Toma Todo O nosso amor Hop Michaels Hop Michaels Meu filho Olha aqui Peguei a canja E vamos enviar O nosso amor A nossa Contribuição O nosso carisma A nossa força Para o nosso amigo Hop Michaels Hop Michaels Pegue todo O nosso amor Ah Por que Que eu estou Sem acesso Ao servidor O servidor Não quer Que eu espalhe O amor Pelo mundo Meu Deus Não foi De novo Ah Cara O que Que eu faço Aqui agora E agora Quem poderá Me defender Eu preciso Espalhar o amor Para o Hop Michaels Hop Michaels Hop Michaels Pede você Hop Michaels Você está aqui Hop Michaels Onde está O Hop Michaels Nossa O Hop Michaels Sumiu Meu Deus Vamos em busca Do Hop Michaels Em busca Do Hop Michaels Oh não O Hop Michaels Sumiu E agora Pessoal E agora Pessoal O que O que Faremos Não tem Mais nenhum Pobre Por aqui Bom A gente tem Que espalhar O nosso amor De um jeito Ou de outro Então Vamos mandar Aqui para o Fly Flyzinho Flyzinho Meu nobre Pegue Todo o nosso amor E contribuição Vai Vai Oi O seu pacote Foi enviado Beleza Agora a gente Vai voltar Para a nossa Mansão Cadê Nossa Mansão Estamos De volta Aqui na Nossa Mansão Pobres Humilhados Com sucesso É isso Aí Cara Meu amigo Ninguém Irá te salvar Não Peça Por peixes Aprenda Aprenda Você Mesmo A pescar E Me vou Me despeço De vocês Com esta Nobre Reflexão Aprenda A pescar Não implore Por pedaços De peixes O marco Está aqui Na casa Dele Fazendo vídeos No youtube Para tentar mudar De vida Com apenas Um notebook Cansado Com defeitos Sistema operacional Fraquíssimo Cara Ninguém Virá me salvar Ninguém irá te salvar Cara Eu tenho coisas melhores Para fazer também Cara Você acha que eu vou perder Meu tempo Cara Indo Para a primeira cidade Do jogo Ficar doando coisa Para um bando de gordo Que está jogando Um joguinho de celular Cara Não vou Cara Não vou O mar Possui aqui Olha só Olha só Vamos ver aqui O canal do mar O canal do mar Vamos aqui Em playlists Olha só Playlists Cadê 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 Olha só O mar Tem playlist De natal Do DR Que tem várias dicas Também Marco tem uma playlist Só de dicas Para iniciantes O mar Tem outra playlist De dicas Para iniciantes O mar Possui Gameplays O mar Tem outra playlist Aqui De dicas E tutoriais E o mar E o mar Marco Ainda tem Mais gameplay De DR Cara Se eu Não te ajudei ainda É porque você não quer se ajudar Essa é a questão Você Não está querendo Se ajudar Se ajude Cara Se ajude Seja o seu próprio salvador É isso Marco Se despede De vocês Um abraço Um beijo Do fundo do coração Eu desejo sucesso Para mim Para vocês E eu espero Que a galera Pante horária Petralha Se chame do que você quiser chamar Nunca Bata a minha porta Para tentar tirar o pouco Que eu Tenho O pouco Que já é muito pouco E que eu estou tentando fazer mais Com este pouco Que eu tenho Pessoal Sejam seus próprios salvadores